Então, Peugeot 308, 1.6 THP, oscilando a marcha lenta, o cliente se relata que ele vai andar com o carro, o carro apaga andando, né? Eu já fiz o diagnóstico, já sei o que que é, é uma coisa bem fácil e eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo com esse carro. Se você ficou curioso pra saber, já sabe, conto pra vocês, depois da vinheta, roda a vinheta. Então é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën EDS, situada na cidade de Itagê e Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën EDS pra fazer uma manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o telefone de contato, vocês entram em contato, fazem o seu agendamento e a gente presta esse serviço que a gente mostra aqui nos vídeos. Pra você que tá a primeira vez aqui no canal, já não se esquece de se inscrever no canal, clica ali em cima do sininho pra que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta um vídeo novo. Tem o nosso Instagram também, o arroba Undercar Service, onde eu mostro o nosso dia de equilibracina, né? Se você estiver precisando de peça pro seu Peugeot Citroën EDS, tem a nossa loja virtual, o undercarparte.com.br. Pois bem galera, como eu disse pra vocês no começo do vídeo aqui então, né? A gente tá com esse Peugeot 308 1.6 THP, né? Se vocês escutarem aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo escutar uns unidos, tá? Vou pegar até, aproximar o microfone aqui pra vocês escutarem, ó. Os unidos aqui no motor, tá? Então, o que que acontece? A gente sabe aí que tem uma fuga de ar. Ah, como é que eu sei que tem uma fuga de ar? Porque se eu tirar aqui, ó, vou botar o microfone de volta aqui pra vocês verem. Se eu tirar aqui, ó, a vareja, a fuga de ar, tá? Se eu botar a vareja pra ficar de volta, a fuga de ar... Bom, tá? Então a gente sabe aí que em algum lugar aí, ou no coletor, ou na tampa, tá? Que a gente tem fuga de ar. Então, esse é o primeiro passo pra gente saber já onde mais ou menos se encontra essa fuga de ar. Por isso que o que que acontece? O carro tá todo doido pra andar. Por quê? Porque eu tenho entrada falsa de ar no sistema, né? O carro tenta ficar compensando, compensa, compensa, chega uma hora, o calculador endói dentro de estratégia de funcionamento, o carro perde potência, ele morre andando, né? Então, isso aqui, o que que se trata disso aqui? A gente tem o diafragma da tampa de válvula que tá furado aqui, ó, tá? Quando eu tiro a tampa, para. Quando eu coloco de volta, volta a fazer o barulho. Então agora eu vou desligar o carro aqui, e vamos tirar a tampinha fora aqui, pra ver como é que tá o diafragma aí dentro. Se ele tá rompido, ou se ele não tá, pra gente poder partir pra linha de diagnóstico desse carro aí. Qual que é a diferença? Esse carro é flex, né? Então eu não preciso mais substituir a tampa por inteiro, eu posso substituir só o diafragma, tá? Esse foi uma atualização que a própria montadora fez, né? Mas eu já vou falar pra vocês um pouco sobre isso também. Então vamos tirar a tampinha fora aqui, ó. Ó, tiramos a tampa fora, tá aí o diafragma aí, ó, cortado. Ó, a mola, o encosto e a tampa. Pois é, galera. Beleza, agora a gente fez o diagnóstico. A gente fez o diagnóstico, a gente sabe que realmente é o diafragma. Só que aí o que acontece, como eu falei pra vocês, a montadora, ela atualizou isso aqui. Ela fez a atualização dessa peça, pra que não precisasse trocar a tampa por inteiro. Mas só pra vocês verem, olha que contradição. A montadora não fornece a peça separada, ela só fornece a peça inteira, a tampa inteira. Mas se foi atualizado pra trocar só a membrana e a tampa, como que não vende a membrana e a tampa separada, só vende a tampa inteira na rede de concessionária? Complicado, né, galera? Mas, como eu falei pra vocês, a gente tem soluções, né? Então eu tenho aqui, ó, o kit que eu arrumei já, né? A gente, é um kit que a gente importa de fora, tem na nossa loja virtual. Então aqui, ó, nesse kitzinho, a gente tem... Deixa eu abrir aqui o plástico aqui. A gente tem aqui, então, ó, a tampa... Tá? A tampa, a membrana aqui do diafragma aí, o encosto e a molinha. Então a gente vai trocar o kitzinho inteiro aqui também, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar, vamos fazer a instalação desse kit ali no carro. Ó, vamos pegar um... Um bico de ar aqui pra gente passar aqui. Tirar um bico de ar. A gente coloca a molinha. De encosto. O encosto já tá aqui dentro, grudado, então... A gente já pode colocar ele na posição. Vamos encaixar ele bem certinho no lugar aqui. Tá encaixado no lugar. E aqui a gente vem, então... E só coloca a tampinha, que ela tem a posição correta dela. Vamos botar ela aqui. Ó, ela ainda tá bem prensada. E já era. Agora vamos ligar o carro pra ver se solucionou o problema de vazamento de ar aí. Bom, tá aí, ó. Vazamento de ar. Já não tem mais. Deixa eu pegar... Pra vocês cuidarem aqui, ó. Não tem mais nada de vazamento de ar. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos configurar o carro, né? Deixar ele todo configurado pra estabilizar a marcha lenta. Porque o carro trabalhou muito tempo em regular. Com a entrada falsa de ar. Agora a gente vai fazer uma configuração pra deixar tudo funcionando. Já zerei, então, a parte dos defeitos que tinha gravado aqui. Agora a gente tá fazendo a programação, ó. Restam aí 28 segundos, né? Quando zerar, a programação vai começar a ser inicializada aí. Então onde a gente vai conseguir estabilizar a marcha lenta, tudo certinho desse carro, tá? O carro, como eu falei pra vocês, o carro tava muito... Muito tempo andando em regular, né? E aí o que acontece? Começa a gravar todos esses defeitos aí. Então tá finalizando aí, ó. A parte do... Das atualizações. E das programações. Pede pra ligar a chave de volta. Vamos ligar de novo. Vamos dar um ok. É isso aí. Programação concluída. Agora a gente vai dar a partida no veículo e vamos deixar ele até acionar o eletroventilador pra ele estabilizar a marcha lenta. Ó, se vocês verem, ele começa a oscilar, né? Vai... Isso aqui faz parte da programação. Então a gente tem que deixar assim até o sistema configurar o aparelho, configurar o carro pra poder programar e deixar tudo funcionando perfeitamente. Então não é só trocar a membrana, né? Tem que fazer toda essa adaptação pro carro voltar a funcionar do jeito que era. Então vamos esperar finalizar essa programação e na sequência eu volto aí pra gente sair pra testar esse carro. Bom, tá aí, ó. Motor funcionando tudo certinho, ó. Adaptado, né? A gente já deu aquele talento também, já limpamos tudo. Agora vamos sair pra testar, pra ver como é que ele se comporta, pra ver se tá tudo certo. Pra gente aí encerrar a manutenção também nesse 308 THP. Então, acompanha aí. E é isso aí, ó. Estamos aí com o nosso Peugeot 308. Já fazendo todos os testes. Aqui no painel, se vocês verem, tem nada aí, ó. De luz de avaria acesa. Tudo funcionando perfeitamente. Esse carro aí tá com 130 mil quilômetros. 103 mil quilômetros, né? Então, o diafragma ali durou bastante. Mas é o que eu falei pra vocês, né, galera? Não é nem o valor da peça ali. E sim o que a montadora não fornece, né? É uma coisa assim que me deixou bem encabulado. Porque se fizeram uma tampa pra atualizar. Pra o negócio ter como trocar. E daí na hora de fazer a reparação, não fornece a peça separado? Pra mim não faz sentido. Vou ter que comprar outra tampa de volta. Mas como eu falei pra vocês, essa peça aí, esse kit, a gente já tem na nossa loja virtual. Na undercarpate.com.br, tá? Se você estiver precisando aí pro seu Peugeot Citroën ou DS, né? Talvez você tenha também aí um DS já com a tampa atualizada e já tenha que trocar também. Lembrando que os DS, todos eles são monocombustíveis, né? Então, mas acredito que tem bastante carro desse aí. Acredito que não tem bastante carro desse aí já atualizado com essa tampa ali. Utilizando esse mesmo diafragma, né? Uma peça que eu vou dizer assim pra vocês. A tampa custa aí seus R$ 1.400, R$ 1.600, em média mais ou menos. É uma peça que você vai pagar em torno mais ou menos aí de uns R$ 280, R$ 300 aí com a gente. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Carro funcionando perfeitamente. Não oscila mais nada. Vamos dar aquele kickdown agora aqui pra ver como ele se comporta. E é isso aí, ó. Tudo funcionando perfeitamente. Como tem que se comportar. Nada de avarias. E é mais um que passou no teste. Mais um finalizado, né? Mais um que passou no teste. Agora vamos retornar pra oficina, mandar o carro pra lavar e comunicar ao cliente que o veículo ficou pronto. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui na área da descrição do vídeo vai ter um sininho. Clica em cima desse sininho pra que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta um vídeo novo. Pra você que não me segue lá no Instagram, já me segue lá também, no arroba.undercarservice. Onde a gente mostra o nosso dia a dia, né? Da oficina. Tem a nossa loja virtual também. Tá precisando de peça pro seu Peugeot Citroën ODS. Entra na nossa loja virtual, undercarparte.com.br. É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho